Fala Alexandre, bom dia, tudo bom? Tô fora desses comentários, tá ruim esses comentários Tem um que chama de carro de pobre, outro que chama de trouxa e não sei o que Papapapá, tô fora Alexandre, é o seguinte É que eu pego, a grande maioria, são elogios e são dúvidas Tem vídeos ali de mais de 100 comentários Se você ler um a um, são em torno ali de 5%, 5 comentários Um descendo a lenha, um falando mal, um falando isso e aquilo E a grande maioria são elogiando, estão falando bem dos carros Só que eu pego, elogiou, eu vou lá, obrigado, respondo obrigado Eu não tenho muito o que comentar Agora o cara comentou uma groselha, uma abobrinha Eu vou lá e rebato com argumentos Mostrando os benefícios, as qualidades dos nossos produtos E é isso que um vendedor faz Ele quebra aquele paradigma, ele quebra aquela objeção Ele quebra aquele preconceito que o cliente tem do produto dele Ou aquela dúvida que o cliente tem com argumentos Com benefícios, com características do seu produto Para poder convencer ele a levar para casa Então isso faz parte do meu dia a dia Eu atendo o cliente na loja pronto para o pior, vamos falar assim E quando ele faz uma pergunta eu tenho que estar preparado Para responder à altura, com convicção e com seriedade Passando para ele toda a confiança Afinal ele está comprando um carro Então está comprando uma camiseta de 5 reais Que ele não vai usar, se caso não goste Obrigado meu irmão pelo comentário Continua por aí que tem muita coisa boa chegando Um abraço